Música Tô usando mais vídeos pra vocês No vídeo eu estamos aqui pra gravar Um vlogzinho aqui bem rápido mesmo E eu tô saindo aqui de casa Pega a minha chelice de São Paulo Que ela tá de viagem Aqui pra nossa cidade Quem sabe eu moro em Brasília Então nós vai lá na rodoviária Ela chegou aí, tá chegando aí praticamente Nós vai lá esperar ela Então eu vou dar um telepostinho aqui bem rápido Pro carro e segue O vlogzinho aí que tá da hora Tá pelo Vai lá, um, dois, três e Vamos aqui no carro, rapaziada Aqui na S10 Então rapaziada, fiquei com a estrada Mas a gente não vai pegar agora Piscar lá a minha fia, né Então, valeu Vou Chegamos aqui na rodoviária Tá ligado De Brasília Vou mostrar aqui uma foto aqui, mano Gigante, rapaziada Gigante Tudo gigante Gigante mesmo Vou mostrar a foto que vocês Que é de Brasília inteira, rapaziada Que é de Brasília inteira, rapaziada Se liga, mano Muito grande Muito grande, velho Aqui é a ponte JK É, JK Acho que é JK mesmo É JK, tá certo Não foi JK, é a do Bragui Olha aí o Lago Paranoá Gigante Tá ligado, né, rapaziada Não tem fake Aqui o Lago Paranoá Fecha a foto todinha, rapaziada E aqui fica onde eu moro, mano Ó Tô bem aqui, ó Perto do Banco Brasil Aqui desse prédio Eu amo Brasília, mano Na moral, velho Sério Sinceramente Eu amo Brasília Fica gigante Eu vou mostrar a JBL ali pra vocês Agora, rapaziada Vou mostrar aqui rapidinho Aqui é o Charles 3 Charles 3 Isso aí Obrigado Vamos ver quanto é um negócio aqui na O Bob Aqui rapidinho Calma, mano Isso é um rodoviário de Brasília, mano Muito grande, mano Vou dar um corte aqui Que eu vou trocar Vou pôr pra câmera frontal Valeu Isso é louco São as paradas ricas aqui no livro Moral Nós estamos aqui O Bob Está ligando São os brinquedinhos muito daora, rapaziada Olha isso aqui Isso é louco, tia Não quero marcas, hein Então, rapaziada Como minha tia chegar aqui Eu volto de novo Ver que vocês Estou com um pouco de vergonha, né, mano Aê, chegou, rapaziada Isso é o que hora? Minha tia De SP Não, aí não Ali, ó Ali, é? É É, caixa de Cacinha Então, mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Saindo aqui agora da rodoviária Valeu Tchau, tchau Tchau